E os servos saíram e convidaram todos que encontraram, os bons e os maus. Então, o casamento estava repleto de pessoas. Desculpe importuná-lo, Javi. Mas eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Eu tenho um criado em minha casa. Eu o quero muito bem. Ele é bom, é cuidadoso, é mais um filho que o criado. Está muito bom. Morrendo eu tenho. Rabin, com toda a humildade... Você quer que eu vá à sua casa? Está bem. Eu irei com você. Não. Eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu sei... Que se disser uma palavra, meu criado será curado. Eu sou um homem da autoridade. Eu mesmo tenho autoridade sobre cem soldados. E se eu disser a algum deles... Faça isso, eu sei que ele fará. E se eu disser ao outro, vá, ali... Eu sei que ele irá. Eu não preciso ver. Eu sei. Então, se for o bastante... Dizer uma palavra... Que assim seja. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Então, ele é amigo dos romanos. Suas ordens mudam. Vamos para casa. Está tudo bem. Marcos está bem. Seu criado está curado. O quê? Venha. Vamos. Vamos. Venha ver por você mesmo. Vamos para casa. 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 Está curado. Está curado. Está curado.